O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, meu nome é Chiara Terra, sou contadora de histórias, escritora e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo Chama sua mãe, seu pai, seu irmão, até o cachorro Se tiver aí do lado é bem-vindo Hoje a gente vai ouvir uma história fabulosa Sobre o começo de todas as coisas E dizem por aí que aconteceu com o casamento entre o céu e a terra Logo depois a gente conhece a história de uma menina muito especial Chamada Malala E depois conversa sobre cidades com nomes malucos Você já foi a uma cidade e ficou intrigado com o nome dela? Pra terminar, eu desafio todo mundo A responder algumas charadas que eu selecionei Vamos lá? Vem comigo que tá bonito Se a gente não pode sair, as palavras podem Se a gente não pode sair, as histórias podem Se a gente não pode sair, as histórias podem O casamento entre o céu e a terra O mundo começou com uma história de amor Ele era aéreo e distraído Andava com a cabeça nas nuvens, que nem existiam ainda E mudava muito de temperamento Uma hora tava feliz, depois já tava chateado Depois tava feliz de novo Um dia tava nublado, outro dia tava cheio de sol Ela tinha os pés no chão Era forte e decidida Se apaixonaram Se amaram muitíssimo E nesse tempo o mundo ainda nem existia Só o amor dos dois Só havia do lado de fora desse amor à noite Não havia tempo Era só um agora, sem antes nem depois Tem quem acredite que o mundo começou Por causa de uma briga deles Viviam como se estivessem abraçados Tão, tão, tão juntos Que eram um só O motivo ninguém sabe ao certo Na Grécia Antiga Chamam a moça de Gaia E ele de Urano Num país da África chamado Congo Contam que esses dois Viviam dentro de uma cabaça Você sabe o que é uma cabaça? É uma planta redonda Cheia de sementinhas dentro Usado como um grande chocalho Em muitas músicas que a gente ouve E que lá dentro Haviam sete anéis Os dois se alternavam Na tarefa de dividir igualmente o tesouro Mas quem disse que eles conseguiam? Eles brigavam pelo último anel Recomeçavam outra vez a divisão Isso não tá certo Esse anel é meu Eu já disse Eu coloquei um do lado de cada um de nós Mas sobrou esse anel Ah não, vamos contar tudo de novo Sim, então vamos contar tudo de novo Houve uma história diferente aqui no ocidente Me disseram que os dois tiveram sete filhos E eles eram muito, muito, muito bagunceiros E que eles que separaram o pai e a mãe Mas desse diz que me disse Se sabe que nasceu o céu e a terra Como conhecemos hoje Que o dia passa Porque o céu se separou da terra E não há um segundo Em que o céu não olhe sua amada terra lá de cima Algumas vezes o sol chora E molha a amada com suas lágrimas de mar A terra acolhe cada lágrima E graças à água que vem dessa tristeza Brotam as árvores E a terra dá frutos Outras vezes é a terra Que lança suas lavas quentes Às alturas No desejo de tocar seu céu amado azul Com o calor do seu coração Assim, separados A terra conheceu sua natureza Nela se abriram muitos caminhos O céu também se expandiu infinitamente E nele nasceram as estrelas Só uma espécie conhece os lamentos do céu e da terra Só eles transitam entre o vento quente de antes Das tempestades E o alto das árvores frutíferas São os pássaros Sim, por conhecer os lamentos do céu e da terra A maior parte dos pássaros canta Aqueles que não cantam Não se conformam com o fim daquele casamento Os dois formavam mesmo um casal muito divertido E tanto tempo depois Estamos nós aqui Eu e você Entre o céu e a terra E todas as nossas histórias Acontecem ali No colo da terra E viram palavras que voam por aí Escritas, faladas ou cantadas pelo céu As histórias nascem quando algo inteiro se parte Quando um fim acontece No mesmo mundo alguma coisa brota Dizem que no meio de um fim Existem pelo menos dois novos começos Como quando o céu e a terra se separaram E a distância e as saudades deles Fizeram nascer eu e você E logo em nós Alguma coisa vai se partir também É uma história que está prontinha para nascer Que história será que vai nascer Dentro do nosso coração? Ah, isso é outra história Vamos ver o que vem por aí? Vem comigo Todo mundo precisa saber se cuidar Todo mundo precisa saber Todo mundo precisa saber proteger Todo mundo precisa saber Meninas, meninas muito, muito, muito especiais Hoje você vai conhecer a história da Malala Yousafzai Malala nasceu no Vale do Swat, no Paquistão No dia 12 de junho de 97 E quando ela nasceu não foi ninguém falar com a família Dar um abraço, um beijo Falar parabéns É que lá onde ela vive, lá onde ela vive, lá onde ela nasceu O pessoal só celebra quando nasce um menino As meninas são obrigadas a se casar muito cedo e lá pelos 14 anos elas já têm filhos Malala, seu nome, seu nome significa tomada de tristeza Ai, que coisa triste não? Só que não, porque essa história tem uma reviravolta A mãe da Malala trabalhava cuidando das coisas da casa E o pai da Malala é um professor e dono da escola Quando ele viu na Malala uma aluna perfeita Ele fez uma coisa que contrariava os hábitos locais Porque lá onde a Malala vivia, as meninas não estudavam Só estudavam mesmo os meninos Mas depois de colocar os dois filhos, os homens, para dormir O pai estimulava a Malala a gostar de estudar, de ler De se interar com tudo o que estava acontecendo E Malala se interessava muito pelas injustiças do mundo Quando ela tinha 10 anos, ela viu o Talibã fazer do Vale do Suat seu território Foram homens que chegaram e proibiram que as meninas entrassem nas escolas E nessa época a Malala já estudava na escola em que o pai era dono Só que essa teve que ser fechada E aos 11 anos a Malala escrevia E colocava suas palavras no computador E falava com meninas do mundo todo Para estudarem, para não desistirem de ir à escola As palavras que Malala escrevia foram registradas num documentário Por um jornal lá dos Estados Unidos Chamado New York Times Lá ela dizia que queria ser médica E que ia estudar para ir para todos os lugares que quisesse Como o governo havia fechado as escolas E dito que nenhuma menina poderia estudar Malala sofreu um atentado Sim, um homem entrou no ônibus onde todas as meninas estavam E perguntou quem é a Malala Ninguém respondeu E aí um homem disparou tiros na cabeça da Malala Malala foi socorrida num hospital especial Ficou em um estado muito grave Quando ela melhorou um pouquinho ela foi levada lá para a Inglaterra Para ficar num hospital especializado para pessoas que se machucaram na guerra Mas Malala era tão forte que sobreviveu ao atentado Se recuperou E não perdeu a sua coragem Se tornou a porta-voz do direito à educação Você sabe o que é uma porta-voz? Uma porta-voz é uma pessoa que usa sua força, sua palavra, sua coragem Para dar voz ao que muita gente pensa e precisa Malala fala sobre o direito de ir à escola E fala para o mundo todo Todas as crianças têm direito a uma família Todas as crianças têm direito a serem ouvidas Todas as crianças têm direito à comida Todas as crianças têm direito a cuidado E todas as crianças têm direito à educação A estar matriculado numa escola A aprender mais, mais, mais e mais E a ter suas perguntas respondidas Malala hoje recebeu prêmios Escreveu livros E é porta-voz de muitos meninas e meninos por aí Você conhecia Malala? Não? Agora você já conhece E agora com vocês As cidades com os nomes mais engraçados do Brasil Quem será que dá um nome para uma cidade? Eu achei umas aqui que tem um nome tão curioso Vou falar de algumas para vocês Será que vocês conhecem? Será que vocês estão ouvindo de lá? Qual é o nome da cidade de vocês? Bom, a primeira é Borazópolis A segunda é São Miguel do Gostoso Dizem que lá tudo é uma delícia Também tem uma cidade que se chama Chique Chique E outra que se chama Palma Sola Existe uma cidade que se chama Capitão Poço E outra que se chama Sem Peixe E essa aí acho que não tem mar não Tem uma outra cidade que se chama Ariranha do Ivaí Você já ouviu falar? E outra que se chama Recursolândia Existe ainda a cidade de Passa e Fica Ah, eu acho que quem vai lá não quer mais voltar E também a cidade de Piranhas Também há uma cidade chamada Choroxó Você já foi para Choroxó? Eu não Também tem... Ah, essa aqui é terrível A cidade de Lagoa da Confusão Eu é que não vou lá não Também tem a cidade de Barrolândia Não vá lá descalço para não sujar os pés Você pode passar depois por Chapadão do Céu E também uma cidade chamada Califórnia Mas não é uma cidade em outro país não É no Brasil mesmo Também tem a cidade de Feliz Natal Eu acho que lá é Natal o ano todo Achei umas charadas bonitas Bem difíceis Vamos ver se vocês adivinham O que uma árvore falou para outra árvore Ó, nos deixaram aqui plantadas Que foi que a calculadora respondeu quando perguntada Sobre como estava passando Ah, eu? Mais ou menos O que são dois pontinhos pretos no microscópio Uma black teria e um pretoso ario? Essa é difícil Isso é melhor você perguntar para um adulto Há cinco passarinhos em um galho de árvore E uma pessoa atira em um deles Quantos passarinhos sobraram num galho? Nenhum Porque os outros saíram voando Quando ouviram o barulho Qual o tipo de barba que o tubarão tem? Ah, essa é fácil A barbatana O que é que tem uma perna longa E uma perna curta Mas anda sem parar o dia inteiro? O relógio O relógio A perna longa é a perna dos segundos E a perna curta é a perna das horas O que matamos todos os dias e nunca nos mata? A fome O que é o que é Só pode ser usado quando quebrado Eita! Quando quebrado? Ah, é isso mesmo Vamos ver se você adivinha O ovo Pode ser o ovo cozido Pode ser o ovo frito Pode ser o ovo batido no bolo Mas para você usar Você tem que quebrar um ovo Qual é o único céu que não tem estrelas? Esse é fácil O céu da boca Eu sou a Chiara Terra E o Deixa Que Eu Conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar No nosso canal do Youtube Que é o Youtube.com Barra Unicef Brasil E no Spotify Onde é só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente No Instagram Pelo Arroba Unicef Brasil E entrar no site Unicef.org.br Esse programa é uma criação De conteúdo Redação Locução E produção Chiara Terra Sim, eu mesma A direção musical Fica por conta da Angela Coutre A edição E a direção do programa São assinados Por Emerson Coelho E a sonorização Das narrativas Por Guilherme Destro A iniciativa Deixa Que Eu Conto Do Unicef no Brasil Está alinhada A base nacional Comum curricular Na etapa da educação infantil Esse programa Contemplou os direitos De aprendizagem Brincar Expressar E conviver E os campos de experiências O eu O outro E o nós Escuta Fala Pensamento E imaginação Corpos Gestos E movimentos O bolo mexe, mexe Deixa no ponto Quebra a cabeça Deixa que eu monto Uma bela história Deixa que eu conto Programa Deixa que eu conto Uma iniciativa do Unicef No Brasil